Fala pessoal, beleza? Tô trazendo mais um jogo de smartphone E é um game da Nintendo recém-lançado na Google Play brasileira É o Animal Crossing Procate Campion Gente, esse jogo já tem vários tempos no mercado, nem em outras plataformas E agora chegou a ver dos smartphones Como a Nintendo prometeu, tá trazendo algumas franquias para nós O mundo mobile E também mandar um abraço aí para o Fake Android O assinante do canal que tá sempre presente Compartilhando, comentando e deixando o like Muito obrigado ao Fake Android Por estar sempre antenado no canal do Carlos Tornado Tava devendo esse salve pra ele há algum tempo Agora eu tô mandando aí um salve, um abraço para o Fake Android, ok? Mas vamos então aqui para o jogo, né? Como eu falei, ele é da Nintendo Então eu tô trazendo, né? Dei uma atenção maior para ele Porque como eu falei, eu estou filtrando bem filtrado Os jogos de smartphone Porque tem muito jogo no mercado Então não tem como tá trazendo tudo Então é isso aí Só peço para fortalecer o canal Você pega e deixa aquele like maravilhoso Compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos Um abraço e vamos lá Gameplay para vocês Com muito carinho Um abraço e vamos lá 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 Tchau, tchau 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 da nintendo no smartphone né um dom com cloutre um patete max não é da nintendo mas foi feito por consoles da nintendo né um sushi ride um bomberman todo remodelado deixe nos comentários do vídeo com o jogo você gostaria de rever no smartphone remodelado para o estilo de jogo de smartphone são muitos jogos é bom bons né muitos jogos bons na era do 16 bits que era do nintendo então eu acho que mais empresa teria que estar entrando no mundo mobile trazendo aí esses videogames da da era 16 bits para o smartphone acho que seria muito legal então deixa um comentário aí qual é o jogo que você mais gostaria de ver no smartphone muito obrigado por ter me assistido eu sou o carlos tunado um abraço até o próximo game play e fui oi